Esse é o Matheus Cina campeão, essa daqui vai para um pessoal muito especial Toca aí, boa pressão, em nome de Fabricio 5080 Assim ó, ouvir o talento sem focações Ou mais uma vez, olhe cara com a solidão Juntando cedaços no meu coração O que restou desse amor foi paixão Eu que te amava e sonhava, nunca te perder Me vejo agora, obrigado a esquecer A nossa história, inclusive você A noite era tão pequena, pra te amar valia a pena Acorda com você, do meu lado Vou tentar, não chorar Ao lembrar da história da gente Eu vou guardar Vou te esperar Vou pra te amar Agora e sempre Em nome de Reginaldo Caes Vamos com o patrão Reginaldo Almeida E de sete CDs A noite era tão pequena, pra te amar valia a pena Acorda com você, do meu lado Por tantos planos, por tantos planos, por tantos planos, tantos sonhos, se transformar Agora e sempre Agora e sempre Eu vou tentar, não chorar Ao lembrar da história da gente Eu vou guardar Onde eu será 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 Agora e sempre Agora e sempre Isso é Matheusina Correão Toca aí Varendinha CF Para Carlinhos Batera Esse é Matheusina Correão Repertório novo Em nome de ID7 CDs Bora pro Guim Esse é o momento pra tu Assim ó Olha pro céu Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver Por tanta solidão Queria aquele beijo Que você negou Queria menos uma noite de amor Queria aquele beijo Que você negou Que você negou Queria menos uma noite de amor Vou pra mim Em nome de Nenémotos Peças e acessórios em geral Para sua moto Diretamente lá de paramorti Toca aí Com pressão Com pressão A não ser A não ser Queria menos uma noite de amor Queria menos uma noite de amor Esse é Matheusina Correão Esse é Matheusina Correão Especialmente pros corações apaixonados Muda pra minha vida Música E vem se apertar comigo E vem se apertar comigo Na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Pra caber nós dois E a cama de casal Eu arrumo depois Um Esse é Matheusina Correão Esse é Matheusina Correão Em nome de Padre O seu 5080 E de sete CDs O Ítalo Divulgações Assim Não tem culpa Se teu beijo encaixou também Se nossos olhos Não tem olhos Para mais ninguém Se meia hora Depois a gente se solta Eu sinto saudade Então por que não dorme aqui Minha camisa pode ser No seu pijama Se preferir Cê pode ficar na semana Porque por mim Você não ia embora Muda pra minha vida E vem se apertar comigo Na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não importo Em ceder espaço Pra caber nós dois O mundo dá pra minha vida E vem se apertar comigo Na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas Nosso amor inteiro Eu não importo Em ceder espaço Pra caber nós dois E a cama de casal Eu arrumo depois E tal e desfogasões Isso é Mateusina Gordion E nome de ID7 CDs Fabrício 5080 Isso é Mateusina Gordion Essa daqui vai especialmente pros corações apaixonados Bora Lucas Marteira, bora aqui Os cascas de bala aí ó Mais ou menos assim ó Mais ou menos assim ó Como só de nós dois Construímos nosso rio Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Vou lembrar Quando você Quando você me deixou Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam o tempo todo Nada se acabou Mesmo assim Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor Para sempre Vou lembrar Para sempre No meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar Em nome de canal Um pouco do Nordeste Fabricio 5080 Reginaldo Gás Manoel 4 Reginaldo Almeida Mais ou menos assim Foi um dia Tanto em sonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam o tempo todo Nada se acabou Mesmo assim você se foi Me deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Nosso amor Para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito Te encontrar Você no meu pensamento Vai ficar Pro meu sonho de amor Não acabar O Ítalo de divulgações Esse é Mateusina Gordinho Especialmente Pros corações apaixonados Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Eu vou lembrar Vitório Novo Mateusina Gordinho Toca aí Paredes e acessórios Com pressão E não diga que Desenvolvimento Quando me deixou Quando me deixou Aqui 1 e 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ter comigo Aqui Tô comigo Aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Em nome de Reginaldo Gays Bora Reginaldo Almeida E D7CDs O Ítalo de divulgações Vem fotos E lembranças Esfaradas Velo chão Aqui Nesse quarto Sozinho Com a solidão Imaginando Se você Pensou Em mim Quando me deixou Aqui 1 e 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ter comigo Aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer 1 e 15 da manhã Tomando meu whisky Pensando em ti Esperando amanhecer Na esperança De te ter comigo Aqui Comigo aqui Foi o que eu sempre quis Vem me fazer Vem me fazer Feliz Esse é Matheus de Nagorreon É hoje Canal Um pouco do Nordeste E de 7 CDs O ídolo de divulgações Fabricio 5080 Vem me fazer Vem me fazer Vem me fazer O ídolo de divulgações Te entreguei minha vida Confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você demonstrou ser mulher de momento Vem me enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Porque Agiu assim Mentiu pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo uma mentira Estampada em tua cara E aí Uou 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 Em nome de Zezinho Cabeleiro Bora Zezinho Cuida Em nome de Chácara do Papai Bora Juliê Bora Flávio Te entreguei minha vida Ouviei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você demonstrou ser mulher de momento Me enganou ainda mais Brincou com meu sentimento Por que Agiu assim Mentiu pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo uma mentira Estampada em tua cara E por que Agiu assim Mentiu pra mim Me prometeu o céu Dizendo que me ama E aí Quando chego da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo uma mentira estampada Em tua cara E aí E aí Uou 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 Esse é Matheus Ina Guardião Em nome de Fabrício 5080 ID7CDs O Ídolo de divulgações